O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 87 processos na sessão de quarta-feira, 13 de março. A sessão foi conduzida em momentos alternados pelo presidente Joaquim de Castro e pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart. Os conselheiros Francisco José Ramos, Valsenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, também participaram. A sessão contou com três sustentações orais feitas pelos advogados Felipe Cardoso Neiva e Rui Ferreira e pelo ex-prefeito de Trindade Ricardo Fortunato. A professora Olísia Alves de Matos de Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, elogiou o Tribunal pela atuação em processo de incorporação de gratificações nos salários da categoria. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.